oi gente ó e a começa e pra vocês se inscrever no canal ativar o som das notificações e ó comenta deixa um like, viu? por aqui eu não sei que estou alegre, choveu muito não sei que estou melhor acho que estou muito estou muito amado eu encontro um monte ainda estou muito amado não estou certinho do Ceará que fica em Fortaleza está chovendo também em Fortaleza também está chovendo então gente vamos ver aqui do pintal estou aqui gente para quem não sabe a Cris puxou de quando eu tinha uns 3, 4 mil por aí criar um cachorro ai depois de muito tempo eu me conheci daqui me me diz que o meu cachorro morreu o nome dele é espidum por que não sai o espidum? é o nome de um cachorro o desenho do lado o desenho do lado o desenho do lado não sei de um cachorro eu sou eu sou eu sou